Aí vai pensando, aí vai pensando Aí vai pensando que tá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os bira no grito Melhor tomar juízo, melhor tomar cuidado Começa a agir no certo pra você não ser cobrado Tô todo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar macio, depois que tomar uma sua Mantenha a sua postura, começa a andar certo Se não vai ser cobrado, é madeirado O papo é reto, em cima do correto Sem pano, papo e lanta No louco o mundo é fato, que tu colhe, que tu flanta Se eu vacilar da panha, tá certo, fica bomba Mais uma lançamento do maloqueiro do santa Mais uma lança, oito maloqueiro do santa As malditas se encanta, recalca, não se espanta E fica impressionado, caso loucada Que vai lança, pode queimar seu banco Mais longe das crianças Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Coloca, coloca na balança Coloca na balança Vai pensando viu, que cê não tá sendo visto Vai vai pensando, vai vai pensando Vai vai pensando que tá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os bira no grito Melhor tomar juízo, melhor tomar cuidado Começa agindo certo pra você não ser cobrado Tá todo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar macio, depois que tomar um aço Mantenha a sua postura, começa a andar certo Se não vai ser cobrado, é madeirado, papo é recto Em cima do correto, sem pano, papo e lanta No louco o mundo é fato, que tu colhe, que tu flanta Se eu vacilar da panha, tá certo, fica bamba Mais uma lança, método maloqueiro do santa Mais uma lança, oito maloqueiro do santa As malditas se encanta, recalca, não se espanta E fica impressionado, caso loucada, que vai lança Pode queimar seu banco, mais longe das crianças Respeita pivetário, se der pé vai ter cobrança Respeita pivetário, se der pé vai ter cobrança Se der pé vai ter cobrança Coloca, coloca na balança, coloca na balança